Já teve saque tático, levantamento outra vez para o meio, ponto do Pinheiros, não consegue fazer a defesa, Mara. Vamos ver de novo, que pancada. É, foi uma bola de fundo, meio. Você vai participando com a gente pela hashtag Superliga na TV Cultura. Superliga na TV Cultura, na deixadinha, quase que sai um ponto na saída de rede. Ainda no contra-ataque, equipe do Pinheiros, levantamento. Vem pela sua entrada de rede, Jaque explodiu em cima do bloqueio, foi para fora, ponto do Osasco Aldax. Explorou bem essa bola, Jaque, também. Essa bola explorada para dentro, ela é mais difícil de fazer, mas deu certo agora com a Jaque. Uma impressão assim. Sim, foi o que eu percebi também, né, Vera? Mas é muito difícil, né? É difícil, é. Aliás, professor Marcos Braga, enquanto temos mais um ponto do Pinheiros, explica para a gente, né? Nessa primeira fase, a gente não tem o desafio, né? Perfeito. O desafio será só na fase final. Tá aí, então. O técnico tem direito a dois desafios por sete. Enquanto ele não erra um desafio, ele continua, ele permanece com os dois. Somente o técnico pode pedir. E bola tocada, bola dentro, bola fora. Falta na linha do saque. Toque na rede. Então, no momento, nessa fase classificatória, as decisões estão por conta dos árbitros. ... do Pinheiros. Nessa Superliga de 2019, 2020. Casanova recebeu na deixadinha. Para a entrada de rede. Pinheiros, ponto! Muito bem. Não conseguiu fazer a defesa a Jaque. A bola pegou de raspão na mão e foi para o fundo da quadra. É, e o que não está funcionando bem na equipe de Osasco é o ataque, né? Elas não estão conseguindo colocar o Pinheiros. Eu acho que está com mais chances de fechar esse set. 22 a 18. Explorando o bloqueio. Na verdade, tentando explode. Bia, muito bem para segurar essa bola do Pinheiros que vinha na entrada de rede. ... gravando no fundo da quadra. ... gravar. Pois não, Luciana? Bem, a Eliara pode fechar. Quem sabe, Jaque recebeu a bola para a entrada de rede. Ponto do Osasco Aldax. Muito bem, muito bem, Ana Bielica. Ana Bielica, jogadora da Sérvia. Ela que defende a camisa da seleção. Mais um set-point para o Pinheiros. ... para o saque. Vai tentando diminuir. Outro levantamento para a entrada de rede. Boa defesa da Jaque. Para chegar a casa nova. Devolve de graça. Outra vez. Outra mão para descer. E para fechar o set. O Pinheiros. 25 a 21. O set. Saque do Pinheiros. Boa recepção da Jaque. A tentativa do chute. Mara. Ainda vem para o contra-ataque. Equipe do Sport Club Pinheiros. Casa nova. Explorando o bloqueio. A bola foi para fora. Ponto do Osasco Aldax. Tenta sair na frente agora. É. A gente já percebe. Uma outra postura. Já na primeira bola. Já explorando. Osasco Aldax. Vai tentando correr atrás. Dessa vantagem. Que agora cai para três. Mara. Desceu o braço. O ponto do Osasco Aldax. A bola era para chegar ali em cima da Isabela. Ela ia para a defesa. Não conseguiu. E vem muito bem a Jaque nessas defesas de fundo de Clube Pinheiros. Está gostando da Karina hoje. Saque tático por parte do Osasco Aldax. Levantamento. Boa defesa que fez a Roberta. Casa nova. Explode na defesa. Ponto do Osasco Aldax. É. Agora a Karina entrou uma bola de meia força. Deu defesa. A bola acho que estava um pouco afastada da rede. Ela não conseguiu atacar com toda a força dela. A tentativa do bloqueio. Jaque veio para a defesa. A bola explode. Ainda por parte do Pinheiros. Devolve a bola. De graça. Ainda tenta explodir. Explora bem demais. Isabela Paquiardi conseguiu muito bem. Conseguiu muito bem. Explorando. E diminuindo mais a vantagem. Vai chegando o Esporte Clube Pinheiros. Vai encostando. Vai dando dor de cabeça para os Osasco Aldax. Naquela conversada. Outro saque consecutivo da Jaque. Boa recepção. Agora vem pela saída de rede. Grande defesa da Jaque. Casanova. Sentou a porrada na bola. Mandou. Ponto para os Osasco Aldax. Vai chegando. Vai chegando próximo da marca dos 20 pontos. Muito bem a Jaque. Outro saque. Bom saque flutuante. Bola na entrada de rede. O chute. Defesa. Tentativa da defesa da Bia. Ponto do Pinheiros. 21 a 15. Segundo. Sete por enquanto equilibrado. Vai brigando a equipe do Pinheiros para diminuir a vantagem que abre o Pinheiros. Pena para o saque. Bom saque forçado. Chegou para cima da Jaque. Bola no meio. Fica ali no meio da rede. Finge que vai, não vai. A bola explodida. Ponto do Osasco Aldax. No erro do ataque do Pinheiros. 25 a 23. Fecha o sete. Um sete a um por enquanto. Tudo igual. Já teve saque do Osasco Aldax. Bola na saída de rede. Ponto. Clarice. Já para saltar na frente o Pinheiros. Já para saltar na frente o Pinheiros. Olha, a gente já está no... Camila Breit na defesa. Ainda assim insistiu na entrada de rede. Ponto da Vanessa. Para o Osasco Aldax que vai abrindo. Quatro pontos de diferença do Pinheiros. Nesse momento em que o técnico Sérgio... Entrada da Erika na equipe do Pinheiros. Mais uma alteração aqui do técnico Sérgio Negrão. E sai Liara. Muito bem. Então vai mexendo o técnico Luiz Omar. Boa defesa da Casanova. Tem levantamento para a entrada de rede. Aquela deixadinha. Outro levantamento. Inverte. A tentativa do bloqueio. Ponto do Pinheiros. Ponto do Pinheiros. Tenta buscar. 21 a 14. É mais um rali aí, né? Com várias defesas. E a Clarice agora conseguindo virar essa bola. Ali pela ponta. Explorando o bloqueio. Tem outro saque. Outro saque tático do Pinheiros. Bola com a Casanova. Explodindo o bloqueio. Voltou. Vai levantar. Bateu. Com força, Vanessa. Ainda tenta insistir. Ponto de bloqueio do Osasco Aldax. 22 a 16. E agora a Mara foi bem nesse bloqueio. Ela percebeu que a Clarice ia para a diagonal e fechou bem. Tem saque. Quênia vem para a bola do Pinheiros. Camila Breit na recepção. Levantamento para a Casanova. Tem defesa. Vai levantar. Rios. Colohaina. Outra defesa do Osasco. Grande salvada da Jaque. Tem levantamento. Devolveu de graça a Casanova. Lá para o meio da rede. Levantamento. Camila Breit salvou. Vai ter que devolver a Jaque. Mandou lá para o alto. Grande. Rali que fazia as duas equipes. Deixadinha para fora. Pois no final tentou correr atrás, mas não deu. E já começamos no quarto sete. Tem defesa. Tem tentativa de ataque do Pinheiros. Bola muito bem explorada. Ponto do Pinheiros. Explodiu. No bloqueio foi para fora. É, e a Lohaina continua, né? Ficou no lugar. Entrou no lugar da Karina no terceiro sete. Dois setes a um para o Osasco. Aldax. Levantamento para a Jaque. Aqui em cima do bloqueio. E a bola dá aquela deslizada, deslizada, deslizada. Tocou na antena. É, não. Ela, na verdade, conseguiu explorar essa bola. Ela tocou no bloqueio. Ela tocou no bloqueio antes, é verdade. Agora deu para ver no detalhe. Mara Leão, 1,92m. Para a recepção do Pinheiros. Teve bomba para cima dela de novo. Mara conseguiu fazer a defesa. Devolve de graça a Jaque. Embola no meio. Aquela largadinha e o erro de comunicação. Bronze no Mundial de 2011 com o Osasco ouro no Sul-Americano também de 2011. Teve ponto da Vanessa. E vem outra vez. Foi de Pri para Pri. Para Pri. E vem a Pri do Osasco dessa vez. De novo. Outro ponto. É para fechar para o Osasco. Saudades. Três, sete, Zaú.